Cada dislike é uma mordida no Big Mac, ó, um dislike, um, dois, um, 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 daí, três dislike, ó, um, dois, um, dislike, cada vez que o jeito dá dislike, eu aumento uma mordida aqui no meu Big Mac, de tão bom, e eles passam fome, haha, os haters, haha, inveja, ai, ai, muito bom, muito bom esse Big Mac, né?